A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante A vida eterna é bebe, mas o mundo é mechante Ata utifite, utifite, tini yabari Ata utifite, utifite, tini yabari Iye halali, atada kika moja Dami e, zami e, zami nisumu Kwa maisha ya aku, zami nisumu Kwa maisha ya aku, ilipemua adamu Jambani edeni, ilipemua eva Jambani edeni, wali chikuta Wako uji, wali chikuta Wako uji, wali chikuta Ata utifite, 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 utifine Amém. Amém.